Hoje eu posso dizer que a gente tem um bom governador, porque antes aqui o meu bairro era só lama. E hoje sim, tá tudo no asfalto, hoje dá gosto de arrumar nossa casa, porque tinha vezes que a gente tinha que lavar a casa duas, três vezes por dia. Hoje nós estamos de parabéns. E é 65 de novo. Eu voto de novo, eu e minha família, estamos juntos. É 65 no Abre.